A noite inteira descer e se acabar a noite inteira, bebê Pra não lembrar a noite inteira, descer e se acabar A noite inteira, bebê Pra não lembrar a noite inteira, descer e se acabar a noite inteira, bebê Pra não lembrar a noite inteira, uou A noite inteira, bebê Pra não lembrar a noite inteira, descer e se acabar a noite inteira, bebê